Alterações que você faz na sua moto, podem levar a moto pro pátio? Pra cadeia? Hehe, meu filho, vamos falar de 5 customizações que certamente vão levar a sua moto literalmente presa. É, Americano, você sabe que eu estou em viagem, mas mesmo assim não consigo deixar de produzir aquele conteúdozinho pra você. Nem que seja da forma rudimentar, mas vamos falar hoje de 5 customizações que você, se fizer na sua moto, e não se atentar pra alguns detalhes, você pode ter sérios problemas, inclusive a pressão do veículo. Quais são elas? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu emocionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, ajuda a gente a se manter relevantes aqui dentro do YouTube. Outra coisa, participar do sorteio de duas motos, são três na realidade, que você leva duas pra casa, tem duas chances de ganhar. Essa linda Dragstar 650, moto que nós temos aqui no canal, a Mad Max, mas também um Scrum 411, que é a minha moto de uso particular, e também uma Classic 350 0km3, você leva duas pra casa. Então é só entrar nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, apontar a câmera do seu celular, ou simplesmente entrar no site, no soumaiscursum.com.br, adquirir uma cota e ajudar o canal Moto Diário. Isso faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, se você fizer parte desse sorteio. Mas corre que os números estão acabando, tem cento e poucos números só, e vai ser muito rápido, beleza? Bora pro vídeo! A primeira delas, americana, é a alteração de cor, ou adesivagem da moto. Tem que se ligar nisso aí, porque é o seguinte, se você modificar a cor em mais de 50% do total do veículo, principalmente na parte superior, que é a parte de tanque e carenagem, isso aqui é quase a moto toda, você pode ter problema. Então, pra quem quer alterar alguma cor na motocicleta, fazer uma pintura, ou até mesmo colocar uma capa de tanque, né? Que a gente já indicou várias vezes aqui no canal, tem que se ligar nisso aí, pra que a cor não fique mais de 50% diferente do que a cor predominante do veículo. Eu sei que muitas vezes isso aí pode ser uma coisa bem difícil de se perceber, mas tem que ligar nesses detalhes aí, porque ele pode gerar a apreensão do seu motor. Espelho retrovisor, pode dar multa? Pode dar multa, certamente, tá? Porque o espelho retrovisor é o seguinte, ele não pode ter uma área de espelho menor do que 69 centímetros quadrados. Então, espelhinho pequenininho, aquele em tirinha, ou outros do gênero, com certeza, podem ser objetos que vão chamar a atenção do agente fiscalizador e que podem gerar uma multa pra sua moto. Escapamento pra moto pode ser alterado? Muitas vezes não, mas ele depende do nível de emissão de ruído que tem que ser aferido com aparelho específico, que é o decibelímetro. Motos produzidas até o ano de 1999, elas podem chegar até 99 decibéis, qualquer modelo ou cilindrada. Mas, a partir do ano de 99, isso é dividido por categorias. 75 decibéis são para aqueles motores que têm até 80 cilindradas, ou seja, motos de baixíssima cilindrada. 77 decibéis para aqueles motores de 81 a 175 cilindradas. E 80 decibéis serve para todos os motores que sejam acima de 176 cilindradas, ou seja, quase todas as motos. Agora, o que é interessante salientar com relação ao escapamento de moto é que, muitas vezes, os agentes de trânsito não possuem o decibelímetro e você vai ficar a critério de julgamento do agente de trânsito naquele momento. Eu sei que não pode e não deve ser assim, mas nós sabemos que esse tipo de situação acontece, inclusive aconteceu comigo. Então, saiba que você pode exigir, na realidade, que seja aferido a quantidade de decibéis via decibelímetro na sua moto. Beleza? Guidão Seca Sovaco, pode? Essa é uma pergunta que, principalmente, eu recebo aqui no canal constantemente. E a resposta é depende, porque a resolução do CONTRAN, ela afirma que os guidões Seca Sovaco, eles são permitidos desde que eles não ultrapassem a altura do ombro do piloto, ou da pessoa que está pilotando a moto. Então, você com o braço alcançando as manópolas no guidão ali, a parte do pullback, não pode ultrapassar a linha do seu ombro, ou seja, você não pode ficar pendurado no guidão. E, obviamente, o que vai acarretar isso aí é que o mesmo guidão que serve para uma pessoa de uma estatura X, talvez não sirva para uma pessoa de estatura Y, ou menor do que X. Então, pode ser que condutores com alturas diferentes sejam considerados diferentemente no momento da avaliação do agente de trânsito. De novo, fica uma situação extremamente rocambolesca e difícil de avaliar. Você concorda comigo? E, por último, talvez a customização mais complicada e que é passível de remoção da moto para o pátio, não que as anteriores não sejam, tudo depende do entendimento do agente fiscalizador, é a alteração no chassi, que é o famoso cortar o chassi da moto ou alterar o chassi da moto. Pode fazer isso? Pode, mas você tem que comunicar o órgão de trânsito para fazer uma vistoria e uma avaliação via Inmetro para ver se essa moto mantém as características de segurança equiparadas de fábrica. Então, dá um trabalho isso aí. Você não pode simplesmente cortar o chassi da sua moto e achar que está tudo certo. Pode funcionar por um tempo, mas você pode ter dois problemas que são sérios. O primeiro, sua moto pode ser abordada em uma vistoria regulamentar de trânsito e ser apreendida, ou você pode ter uma dificuldade tremenda ou até mesmo uma impossibilidade de transferir essa moto caso você venha vender esse veículo lá no futuro. Então, tem que se ligar nisso aí, americano. Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve no canal, participe do sorteio das motos, dá aquela moral para a gente e impulsiona esse conteúdo nas suas redes digitais para aquelas pessoas que têm dúvidas com relação à customização, se realmente o que pode e o que não pode. Se você tem alguma outra dúvida, deixe aqui no comentário, comente alguma situação que aconteceu com você, é muito importante para a gente debater aqui no canal e para a gente fazer outros vídeos futuramente com relação a esse assunto. Beleza? Um abraço para você, excelente final de ano, feliz Natal para todo mundo e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.